Vez com certa ironia, se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, Boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram, embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, Boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e rude de um samba nunca terminado. Um rio de murmúrios da memória de meus...